Fala aí galera que é o Tizio trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui trazendo Black Ops 3 E bom galera, hoje eu trago aqui o primeiro vídeo da nossa suposta série de diário de um noob, beleza? Bom galera, eu comprei aqui o Black Ops 3, o Starter Pack, eu acho que é assim que fala É só o multiplayer tá, com algumas limitações, eu só posso ir até a patente 55 Então eu tenho algumas limitações de prestígio aí Mas eu acho que por 30 conto né velho, acho que compensou muito a pena E bom, vamos lá então, tô aqui com a KN44 Vamos tentar ficar positivo ou neutro pelo menos, porque eu sou muito ruim velho Tocar um câncucho ali pra ver se tem alguém Só vamos, clã Então nem adianta vocês pedirem aí pra eu fazer campanha ou algo do tipo, porque só tem o multiplayer, beleza? A molecada Vamos lá, diário de um noob Já levamos um aqui Eu tenho que acostumar a olhar mais o minimapa velho Olho muito pouco Estou jogando TDM aqui, então vai ficar toda hora mudando o respawn velho Fico mais perdido que criança na fila do caixa, sabe? Esperando a mãe pra pagar, mano O bagulho é louco, tem um cara ali ó Ele acabou de matar eu, vou tentar chegar a tempo ali nele Opa, vinguei a molecada Vamos voltar aqui da... Opa Ó, levei mais um Deixa eu ver se tem algum meliante pra cá Não tem, vamos recarregar aqui, tranquilidade É... Eu tô tentando pegar... É... Camuflar de gold dessa arma aqui e de mais uma velho Não sei se eu faço uma série com vocês aí, estilo... O pai bola to gold do zigueirinha, mas... Com outro nome, né? Nossa, fi, fiquei... Fiquei enrascado ali, mano Só vamos 3 barra 3 Tem muito cara pra lá, ó Sobe Ó o cara vindo aqui, mano Será que vai subir aqui? Oxe, cadê o maluco? Vai sair aqui, será? Mano, eu sei que tem um maluco aqui dentro Não, não tinha não Fui ludibriado, velho Vamos subir aqui na escadita Ficar de olho no minimapa, tias Aprende olhar o minimapa, velho O jogo tá muito bonito Que susto, Berg Tô jogando... Tudo no médio e no alto, se não me engano Só vamos, clã Entrar mirando Tem que aprender a entrar mirando Porque o pessoal aqui, eles marcam bastante... Os pixels, tá ligado? Os guerras de glitch Os caras não ruxam que nem louco, que nem um ruxo Eu acabo morrendo que é uma vagabunda Acho que pra cá não tem miliante Vamos ruxar aqui com o time, velho Espera aí, amiguinhos Opa Está muito quieto, não gosto disso Ali sempre tem miliante, ó Voltar pra cá Eu vou ir pela mansãozinha aqui, ó Ah, vagabundo Tentamos pegar nas costas Falecemos Vamos tentar ficar neutro Ou positivo, né Já que é diário de um nube A gente tem que nubar Tacar com o coxo Isso é louco, ó Parece biribinha, velho Tem miliante aí? Até miradão, fi Cravado, moleque Tá, não tem vagabundo aqui, não Opa Opa, tá aqui, ó Oxi, tinha um cara aqui, mano Nossa, cara Eu fui ludibriado Achei que tinha um cara ali Eu olhei o minimapa Tá, foda Vamos entrar aqui, ó Pela garagem Uma coisa que eu curti bar caramba Esse daqui, ó Ah, moleque Nós vamos andar na parede, fi Segura Vamos entrar mirando Tem vagabundo ali, mano Tem um cara ali Mas eu vou deixar ele quieto Vem, vem Cadê esse cara, mano? Não 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 morre, não morre Caraca, moleque Debrei a morte Nossa, ainda levei o maluco 5 barra 6 Vamos melhorar o frag Concentração, molecada Nossa, velho Debrei a morte agora Até fiquei em silêncio Tá, tem um humilhante ali Do nosso time Nossa, mano Tirei no Toma, minha cacuxa Filha da Puta Vou ruxar Já faleceu Vamos ruxar, clã Valeu, vamos dois Liberou uma camuflagem aqui Eu já vou ver no final Que camuflagem que é essa, mano Bora lá, fi Diário de um noob Junto com Com o pai e bola Tio Gold De dozigueirinha Pra pegar Nas costitas Cê é louco, moleque Sem teu dedo Vamos ruxar aqui Que tem um maluquinho aqui No céu tem pão O nick do cara Ó, já quem viu O meu nick aí Não sei se vocês repararam Mas Deixa aí nos comentários Quem reparou O meu nick aí, mano Só os fortes Entenderão O meu nick Valeu, vamos E o pão Patente 27 Tô aproveitando O Double XP, né Que tá tendo no Final de semana E o pão O level da arma, cara GG, clã Vamos subir aqui, ó Entra esperto, mano Tão positivo É o que importa Ah, o maluco Bem na hora Que eu terminei De fazer o Paranauê, mano Vamos subir aqui, ó Vamos esperto Tem um malucão aqui, ó Tacar cacacão Cacacão nele Foda-se Vem, filho da puta Já morreu já Ai, nas costas Help Cadê esse maluco, mano? Ah, seu viadão Chupou a balinha do Tiz Acho que foi ele Que atirou Ai, não 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 Ah, mano Esse troço É muito escroto, mano Eu mal vejo Esse negócio no chão, mano Eu morro toda hora Pra isso O cara deixou Outra ali, hein Vamos ruxar aqui, ó Próximo vídeo De KN A gente já tá com outra Camuflagem Já que eu liberei, mano Vamos ruxar aqui, ó Ah, o bad boy Tá aqui What gonna you What gonna you Ani boy For you Bad boys Vai, filho Mete a cara Mete a cara Tem mais um lá Ai, ai, ai Mata não Tentar dibrar ele Acabou A gente perdeu O clã Felizmente Perdemos a primeira partida Do nosso Diário de um noob Mas ficamos positivos É o que importa Cadê de 1.22 Mas é isso Então, galera Eu vou Dar um cortezinho Pra mim ver a camuflagem Que eu liberei lá com vocês Beleza? Um segundo Aqui, ó, galera Eu liberei a camuflagem Insolação, moleque Vamos lá ver na nossa arminha O pamos também Aqui na nossa arminha Camuflagem Aqui, ó Nossa, ficou show, hein, mano A próxima é essa daqui, ó E vamos rumo a ouro, né, molecada Estilo pai bola, tio gold aqui Bom, galera Esse daqui foi o vídeo Se você gostou Deixa seu like É outra coisa Quem tem esse pacote aqui Starter Pack Que é o inicial Ele fica com esse negocinho Aqui no nome, tá? Tem mais uns negros aqui Também que tem Deixa eu bazar da sala Bom, galera Esse daqui foi o vídeo Se você gostou Deixa seu like Se inscreve no canal Falando inscrito Dependendo do feedback De vocês Eu vou trazer com mais frequência O BO3 Mas sem tirar o Warface Mas sem tirar o Warface Do canal, tá? Fica tranquilo Quem curte o Warface Porém, eu tava querendo mudar um pouco O jogo no canal Trazendo outras variedades de FPS Pra vocês também, beleza? Um beijo, abraço e fui Até a próxima Tamo junto, delícias Tchau, molecada Tchau, 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 tchau E aí